Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. O ministro do trabalho, Ronaldo Nogueira, voltou a afirmar que não haverá aumento da jornada de trabalho. O que está em discussão é a atualização da legislação trabalhista sem extinguir direitos dos trabalhadores. Hoje nós temos aí na casa de 39 milhões de contratos formais de trabalho, onde brasileiros e brasileiras diariamente cumprem a sua jornada de trabalho, a jornada de trabalho que nunca se cogitou aumentar essa jornada e também não vai ser aumentada essa jornada de trabalho. E o Ministério do Trabalho lançou um vídeo para tirar dúvidas do cidadão em relação às informações falsas que circulam sobre os direitos trabalhistas. Tem uma história sendo divulgada nas redes sociais, dizendo que o governo quer aumentar a jornada de trabalho para 12 horas por dia. Mas será que isso é verdade? Essa informação é falsa. O governo pretende atualizar a legislação trabalhista, mas sem extinguir direitos dos trabalhadores. A jornada de trabalho de 44 horas por semana não será alterada. Esse aprimoramento está sendo elaborado com base no diálogo entre representantes dos trabalhadores e empregadores, para que todos tenham seus direitos respeitados. A proposta deve ser apresentada até o fim do ano. Agora que você já sabe a verdade, aproveite e compartilhe. Para esclarecer pontos do projeto da lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso Nacional, o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, esteve na comissão que discute o projeto nesta terça-feira. A proposta de lei orçamentária anual para 2017 foi entregue ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto, e tem como objetivo estabelecer as despesas e as receitas para o próximo ano. A audiência na comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização da Câmara dos Deputados, contou com a presença do ministro do Planejamento, que apresentou os principais pontos do projeto. O documento prevê para 2017 um total de R$ 1,3 trilhão em despesas, impulsionados principalmente pelo déficit da Previdência Social. Já as receitas no período devem somar R$ 1,17 trilhão. O projeto de lei orçamentária anual prevê ainda o aumento do salário mínimo para R$ 945,80. De acordo com o ministro do Planejamento, a estimativa é reflexo da retomada do crescimento da economia. Isso impacta, pelos modelos estatísticos, o nível de emprego e o nível de salário, portanto, permitindo esse crescimento da massa salarial, o que também, por sua vez, impacta a própria arrecadação da Previdência. Então, veja que há um sistema de impactos subsequentes aqui que afetam a questão da massa salarial e da arrecadação. Para entrar em vigor, o orçamento deve ser aprovado pelo Congresso até o dia 22 de dezembro. Para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, recebeu várias melhorias para garantir a acessibilidade aos passageiros com necessidades de assistência especial. O Rio de Janeiro se prepara há vários anos para receber os Jogos Paralímpicos e o aeroporto Santos Dumont não ficou de fora dessa. Nós viemos conferir como está a estrutura para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Nós encontramos a dona Radiar, que vai embarcar daqui a pouco e a gente vai acompanhar o trajeto dela. Dona Radiar, conta para a gente para onde a senhora está indo e o que a senhora está esperando desse embarque. Será que vai ser fácil? Vamos ver. Por enquanto está sendo ótimo. Eu vou para Ribeirão Preto e lá vou tomar um carro para Araxá, destino final. Vamos lá então? No caminho encontramos pisos táteis para pessoas com deficiência visual, que levam das portas de entrada aos balcões de atendimento. Os funcionários do aeroporto passaram por simulados e cursos para auxiliar quem precisa de atendimento especial. São mais de 15 mil pessoas treinadas em acessibilidade na empresa, incluindo não só orgânicos, mas terceirizados. 3 mil deles com especificidade em libras e fazendo com que o fluxo de chegada e partida desses usuários sejam assistidos em todo o seu momento. Os elevadores e placas de indicação contam com painéis em braile. Telefones mais baixos também estão disponíveis e no trajeto encontramos banheiros totalmente adaptados, com barras de apoio e pia rebaixada. A Infraero gastou aproximadamente 80 milhões em infraestrutura, adequação de infraestrutura. Isso contempla do meio-fio, das rampas de meio-fio, da logística que integra o transporte público, a chegada do passageiro, até o check-out que é o embarque na aeronave e vice-versa. Chegamos aqui ao portão de embarque no aeroporto Santos Dumont. Daqui a gente não vai poder seguir com a dona Radiar, mas a gente vai saber dela como é que foi esse trajeto. Dona Radiar, tudo certo para chegar até aqui? Felizmente foi tudo certinho, gostei muito, você foi muito simpático. e foi tudo certinho. Obrigada, boa viagem para a senhora. Você, quando quiser ir a Araxá, tuas ordens. Olha só, obrigada dona Radiar, viu só? Eu ganhei até um convite para ir conhecer a casa dela lá em Minas Gerais. Eu vou, hein? E vou saber se lá tem acessibilidade também. Simpática senhora. E por falar em Paralimpíadas, vamos ver então como está o quadro de medalhas aqui no nosso video-all. Vamos lá. O Brasil está em quinto lugar com 10 medalhas de ouro, 21 de prata, 11 de bronze, 42 no total. O quadro de medalhas é liderado pela China, que tem 59 medalhas de ouro, 135 no total. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar com 31 medalhas de ouro, 22 de bronze, 17 de prata, 70 no total. E a Ucrânia está em terceiro lugar, então com 26 de ouro, 20 de prata, 23 de bronze, 69 no total. E os Estados Unidos é o quarto. Então, 20, 19, 17, 56 no total. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.